E é por aí, ou seja, ele está todo Cupra. Está todo Cupra. E tem as jantes ultra legeiras. Mesmo para ser levezinho, já estavas com a fisgada da performance. Já, isso é motivo. Curtam uma segunda, às 3000 é o que homem recomenda. Isto anda bem meu, isto anda que se fordamente brutal. Tem o bloco ratificado para 2000, com combustões novos. Bele, bele, bele. Tem a cabeça trabalhada, tem a árvore de carros. Na veicoma, tudo na veicoma. Tem a cabeça trabalhada, tem a árvore de carros de 272 graus. Olha, posso puxar no primeiro e segundo? Deixas-me. Por favor. Eu quero é disto. E aí? 1, nossa é tudo, Porto. A aí vamos... Ah Hier, que nice meu! Ah Musk! Ah prac essa é tudo, Porto. Ahsumph! E aí precise meu, que nice... A CIDADE NO BRASIL